Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e esse aqui é o ficcionário, o nosso dicionário de termos da cultura pop. E hoje a gente vai falar sobre sitcom, um termo que tem sido bastante mencionado aqui no canal por causa dos vídeos de WandaVision. Aí eu aproveitei que eu tava com a maior saudade de fazer o ficcionário e voltei com esse termo. Você talvez até saiba o que é uma sitcom, mas não necessariamente você sabe o que o termo significa e de onde ele vem. Então bora que eu explico. Então primeiro, sitcom é um termo que vem do inglês, é uma junção das palavras situation e comedy, ou seja, situação e comédia. Então essa união significa comédia situacional ou comédia de situação. Ela é um tipo de comédia que em geral é centrada em certos personagens fixos que levam a história da série pra frente dentro de cenários que também são fixos. E o nome vem do fato de que inicialmente os episódios eram decorrentes de algum ou alguns desses personagens passando por alguma situação em particular. Tipo o episódio de Friends, que acaba a luz e cada um deles precisa passar por essa situação de um jeito diferente. Isso é uma coisa bem clássica de uma sitcom. Mas vamos começar pelo começo, né? A popularidade das sitcoms veio principalmente por causa da facilidade de gravar nesse formato. Como tinha um cenário fixo, as câmeras não ficavam mudando nem nada. Elas eram muito mais rápidas e mais baratas de gravar, porque eles não precisavam ficar mudando de lugar o tempo todo. Uma característica que muitas das sitcoms tinham era que elas eram gravadas com uma plateia ao vivo. Ou então elas tinham uma trilha de risos, imitando os da plateia. A gente vai falar mais sobre essas risadas gravadas nesse vídeo, mas era uma coisa super comum, né? Só saiu de moda mais recentemente. Outra característica das sitcoms no começo é que os personagens geralmente são uma família. Até os nomes de algumas delas tinham família no meio, né? Tipo, Family Ties, All in the Family, Family Matters e várias outras. E no formato mais tradicional de todos, na grade de televisão, as sitcoms costumavam ter 30 minutos, contando o tempo dos comerciais. Então o tempo de episódio mesmo era 20 e pouquinhos minutos, né? E assim, apesar das sitcoms serem meio parecidas em geral, elas tiveram muita evolução ao longo das décadas. E a gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo. Um exemplo é a evolução na forma de filmar e de iluminar as sitcoms. Porque no começo elas eram gravadas com uma câmera só, né? Uma câmera que ficava fixa. Mas lá em 1951, isso mudou com I Love Lucy, que até hoje é uma das séries mais importantes da história das sitcoms. O Desi Arnaz, produtor e estrela da série, inventou uma fórmula de três câmeras. Que era a possibilidade de colocar três câmeras filmando ao mesmo tempo, cada um em um ângulo diferente. Porque lembra, como eu falei, antes eles usavam uma câmera só. Então, ter três câmeras diminuiu muito o tempo de gravação e facilitou a vida de todo mundo. Porque agora não precisava mais ficar regravando as cenas mil vezes pra pegar ângulos diferentes. Só que nisso eles também precisaram ajustar a iluminação do set. Porque ela precisava ser a mesma em todos os ângulos. Também tem outra característica interessante, que as câmeras não podiam sair do lugar. Elas eram fixas. E não dava pra você ficar mexendo equipamento por aí, até a iluminação. Porque era gravado com uma plateia ao vivo. Então não dava pra você ficar mudando muita coisa no set. E uma curiosidade aqui é que o responsável por criar esse tipo de iluminação em I Love Lucy foi o Carl Freund. Não sei se estou falando certo o nome dele. Que é o mesmo diretor de fotografia por trás de Metrópolis e Drácula. E é muito legal ver como ele adaptou a linguagem dele. Que era cheia dessas luzes dramáticas e muito contraste. Mas que não necessariamente ia funcionar super bem na TV, né? Na TV as roupas não podiam ser muito chamativas. Ter cores muito chamativas, né? E a maquiagem precisava ser um pouco mais escura até. Pra que a luz não estourasse o rosto das atrizes e dos atores na câmera. Depois de algum tempo, algumas sitcoms voltaram a ser feitas com uma câmera só. Pra ter uma estética mais numa vibe cinematográfica. E poder brincar mais com luz, sombra e profundidade de campo. Que é basicamente deixar o fundo mais ou menos desfocado, né? De acordo com o que eles precisarem em cada cena ou cada enquadramento. E aí com uma câmera só, ainda mais com câmeras mais leves, você consegue mudar muito isso, né? Mas isso não foi a única coisa que mudou aí ao longo das décadas. Hoje em dia a gente tem os streamings, que tem mais liberdade no tempo dos episódios, né? Eles não precisam necessariamente ter 30 minutos certinho. Eles podem ter mais ou menos do que esse tempo. Ou até 30 minutos exatamente, sem contar com os comerciais. E até as trilhas de risadas não são mais tão utilizadas em todas as séries. Elas praticamente sumiram, na verdade, das séries mais famosas. Depois que Big Bang Theory terminou. Até mesmo os cenários já não são tão fixos assim, né? Um exemplo é The Good Place. Que sim, é uma sitcom. Mas que vivia mudando de cenário. Principalmente mais pra última temporada e tal. E isso cria mais possibilidades pra trama. Outra coisa que mudou muito nos últimos anos. O tema da família, né? Antigamente era muito mais aquela família nuclear. Pai, mãe, filhos. E isso também foi mudando pra relações entre amigos e colegas de trabalho, por exemplo. Mas ainda tem esse fundinho, né? De que essas pessoas são como família umas pras outras. Até porque a convivência entre elas é muito grande. Tem aquela coisa de sempre estar um na casa do outro. Ou vários deles compartilharem o mesmo ambiente no dia a dia. E as situações normalmente partem da rotina desses personagens juntos. Então, essencialmente, ainda é a mesma vibe das sitcoms clássicas. Vou dar alguns exemplos desse tipo de relação ao longo das décadas. E com várias abordagens diferentes. Seinfeld, The Office, Brooklyn Nine-Nine. E, é claro, Friends. Friends, aliás, mudou muito as sitcoms nesse sentido. Mas a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Tem uma coisa sobre as sitcoms também. Que é a questão da familiaridade. Geralmente, poucas coisas mudam durante uma sitcom. A não ser algum desenvolvimento, evolução ou não dos personagens. Você tem cenários conhecidos, personalidades conhecidas, histórias mais previsíveis. E uma comédia que dá um quentinho no coração. Basicamente, tudo o que passa segurança pro ser humano. É a famosa força do hábito, né? É por isso que a gente, mesmo com uma lista gigante de coisas novas pra assistir. Às vezes, prefere assistir coisas velhas pela quinquagésima vez. Maratonar aquela série que a gente já viu várias vezes. Quem nunca, né? E até mesmo quando uma sitcom que a gente gosta começa a ficar ruim. A gente continua assistindo. Porque a gente já tá investido no que a gente conhece. E esse é outro motivo pelo qual elas são tão populares e tão importantes pra TV. Também por isso, as sitcoms tornaram muito conhecidos alguns tropos. Tanto de personagens, quanto de narrativa. Acho importante observar aqui que tropo não é necessariamente um clichê ou um estereótipo. É mais uma ferramenta de narrativa. É um padrão que o público reconhece enquanto assiste. E, aliás, se vocês quiserem um ficcionário explicando o que é um tropo, é só dizer aqui nos comentários. Mas, enfim, tem alguns tropos que aparecem muito em sitcom. Tipo, Irmão Novo Mais Chato, A Filha Adolescente Rebelde, O Sogro Insuportável. Tem um episódio muito especial que eu comentei com o Michel no episódio 5 de Wandavision, né? Que foi um tropo muito comum em que eles pegavam um episódio da série pra falar sobre um assunto mais sério. Tipo, vício em drogas, morte e esse tipo de coisa. Outro tropo que é muito presente em sitcom é um que em inglês se chama Status Quo is God. Que é, status quo é Deus. O que isso quer dizer? Esse tropo é sobre tramas de episódios em que as coisas acontecem. Só que aí no final tudo se resolve e essas coisas meio que são desfeitas. Pra que no próximo episódio as coisas voltem a ser como sempre foram, sem consequências muito grandes do que aconteceu. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Tem um episódio de Friends em que o Chandler volta a fumar. E aí a Phoebe ganha um dinheiro porque ela encontrou um dedão de uma pessoa dentro de uma latinha de refrigerante, sim. Então você tem uma situação em que um personagem que não era mostrado fumando, agora começou a fumar. E uma personagem que tem uma grana aí que potencialmente podia alterar a vida dela, né? E aí no fim desse episódio a Phoebe diz que vai dar os 7 mil dólares pro Chandler se ele parar de fumar. E ele topa. Então, tanto a situação do dinheiro quanto a do fumo se resolveram no mesmo episódio em que elas surgiram. E os dois personagens voltam ao que eles estavam no início do episódio. Aí no episódio seguinte é como se eles começassem do zero e eles têm que resolver uma outra situação. Que provavelmente também vai ser resolvida em breve. Tem um exemplo bem legal em Seinfeld, que é que não importa o que aconteça, os personagens continuam os mesmos e não aprendem nada de episódio pra episódio. Eles até brincam com isso, falando que esse é meio que um superpoder do Jerry. Não importa o que aconteça, ele vai sair de cada situação nem melhor e nem pior do que o começo. A Elaine até pega uma nota de 20 dólares dele e joga pela janela pra ver o que vai acontecer. E quando ele coloca a jaqueta pra ir embora, ele acha 20 dólares no bolso. Ou seja, nada mudou. Além das sitcoms, isso acontece em várias outras mídias, tá? Essa questão do status quo, tipo desenho, anime, jogos. Um exemplo bem básico. Em Pokémon, Pikachu não vai evoluir pra Haisu porque isso mudaria drasticamente o personagem. A equipe Rocket também não vai parar de interagir com os protagonistas, então vai continuar a mesma coisa, basicamente. Apesar de uma mudancinha ou outra, o geral é o status quo. Ok, então eu já falei o que o termo sitcom significa, mas eu não falei de quando ele começou a ser usado. Então vamos lá. Segundo o dicionário Merriam-Webster, o primeiro uso da palavra sitcom com essa definição foi feito em 1962. Mas as sitcoms já existiam desde antes da palavra, como é o caso de vários termos aqui no ficcionário, né? Uma coisa legal é que as sitcoms não surgiram na TV, como muita gente acha, e sim no rádio. Em 1926 já tinha Sam e Henry, que era um programa de 15 minutos transmitido pela rádio WGN em Chicago. Essa comédia depois foi pra uma outra rádio, mudou o nome pra Amos and Andy e foi um grande sucesso. Aí, no final da década de 40, em 1946, estreou na BBC Pink Wright's Progress, que é considerada a primeira sitcom na TV. E essa série era britânica, né? Mas a primeira sitcom da TV americana foi Mary Kay and Johnny. Essa história mostrava um casal jovem em um apartamento em Nova York, que se você for parar pra pensar, já parece um enredo super comum de sitcom, né? Mas uma coisa interessante é que essa série foi a primeira na TV americana a mostrar um casal dormindo na mesma cama e a gravidez de uma mulher. Isso lá em 1947. É importante destacar também que no ano seguinte estreou The Latents, que era estrelado pela Amanda Randolph, que foi a primeira mulher negra a encabeçar um programa com horário fixo na história da TV dos Estados Unidos. Infelizmente, a série só ficou no ar por dois meses e provavelmente nenhum material ficou gravado pra posteridade. Mas, de qualquer maneira, a Amanda Randolph abriu um caminho pra que vários outros atores negros pudessem estrelar séries nos anos seguintes. E várias outras sitcoms foram surgindo na época, inclusive uma chamada Burns and Ellen, que era um programa de rádio que foi levado pra TV e misturava um pouco de programa de variedades, um pouco de sitcom. Uma coisa legal dessa série é que o George Burns quebrou a quarta parede de um jeito incrível em um dos episódios. Ele ia trocar o ator de um personagem e aí ele meio que congela a cena, a atriz fica congelada assim na tela paradinha. E ele, como apresentador, entra no meio e fala, ó gente, a gente vai trocar o personagem, vai entrar esse ator novo aqui. Então é muito legal ele conhecer a atriz que vai fazer a esposa dele. E aí ele apresenta o ator, a personagem, é um negócio muito doido. E isso já era feito aí no meio do século XX. Se você não faz ideia do que é quebra da quarta parede, tem um vídeo do ficcionário, inclusive, aqui embaixo na descrição, que eu explico certinho. De qualquer maneira, é muito legal ver que as sitcoms já o usavam bastante, mesmo nessa época. E olha que eu ainda nem falei da revolução que teve nas sitcoms, que foi em 1951, que era o sucesso de I Love Lucy. Essa série não mudou só as sitcoms, mas o próprio jeito de fazer TV na época. Como a gente falou no começo do vídeo, foi em I Love Lucy que rolou o negócio do setup de câmeras e da iluminação. Ela se tornou a série mais assistida dos Estados Unidos e vive aparecendo nessas listas de melhores séries de todos os tempos. Daí pra frente, as sitcoms ficaram cada vez mais populares. Em 1960, estreou a primeira sitcom animada, que é os Flintstones. Sim, gente, para pra pensar. Os Flintstones são uma sitcom. Tem tudo lá. A comédia situacional, as famílias próximas, os colegas de trabalho, as coisas que se resolvem no próprio episódio e a manutenção do status quo. A diferença para as outras feitas anteriormente é que é uma animação. Os Flintstones tinham sido criadas pelo William Hanna e pelo Joseph Barbera. E já na primeira temporada, foi indicada o Emmy de Melhor Comédia. Dois anos depois, também pela Hanna-Barbera, aliás, pra quem não sabe, o estúdio Hanna-Barbera tem esse nome, porque os fundadores são William Hanna e Joseph Barbera. Mas, enfim, em 1962, eles lançaram os Jetsons, que aí inaugurou um subgênero de sitcom misturada com ficção científica, porque eles mostravam a vida de uma família vivendo em uma sociedade futurística. Mas, na verdade, lidando com problemas que eram perfeitamente compreensíveis, mesmo nos anos 60. E, aliás, nessa década, começou uma coisa que eu acho bem legal, que eles começaram a colocar alguns elementos de fantasia e ficção especulativa nas sitcoms. A própria Jetsons era assim, mas aí rolaram algumas que eu amo demais, como a Família Monstro, Família Adams e a Feiticeira, entre outras, né, que pavimentaram o caminho pra séries posteriores, tipo Sabrina Aprendiz de Feiticeira, que foi lá nos anos 90. E essas séries que eu falei são mega influências pra Wandavision. Por exemplo, a música do episódio 7 de Wandavision é referência à abertura de Família Monstro. Nos anos 70, tem uma estreia bem importante, que é Mesh, que começou como uma sitcom, mas foi evoluindo pra ser mais como uma comédia dramática. E, aliás, podia rolar um ficcionário sobre dramédias, né, que é um termo que é bem legal também. Se vocês quiserem, contem aí nos comentários. Mas tem alguns críticos que nem consideram Mesh como uma sitcom, porque tem temas muito pesados abordados, né. Afinal, ela contava a história de médicos em um hospital durante a Guerra da Coreia. Então, por mais que a maioria dos episódios fossem de comédia, tivessem vários elementos de comédia, alguns deles tinham um tom mais sério. Afinal, você tava lá no meio de uma guerra, né. E lembra que eu falei que era muito comum eles usarem as risadas do público, ou até mesmo risadas gravadas? Em Mesh, isso foi bastante questionado. Os criadores da série não queriam colocar essas risadas, mas a CBS, que é o canal que exibia, né, rejeitou essa ideia. Eles discutiram, discutiram e chegaram num acordo. Ia ter risado em alguns momentos, sim, mas não em outros, que seriam mais sérios, tipo cenas de cirurgia. E eu acho esse questionamento muito válido, até porque a maioria das sitcoms eram gravadas em ambientes com plateia ao vivo. E mesmo as que não tinham plateia, ainda eram gravadas em estúdios parecidas, né. Então as risadas faziam sentido. Você imaginava que tinha alguém assistindo, dando risada ali. Mas em Mesh, eles estavam retratando um hospital no meio da Guerra da Coreia. Então, de onde estariam vindo essas risadas? Além de ficar super bizarro com os temas sérios tratados, né. Isso era tanto uma questão pra série, que nas temporadas finais, eles tiraram completamente essa trilha de risadas gravadas. E deu super certo. O último episódio quebrou o recorde de audiência, inclusive, na época. Tinha 125 milhões de pessoas assistindo. Mas, ó, apesar das sitcoms serem mais conhecidas, até por serem os enlatados americanos, não é só nos países de língua inglesa que tem sitcom, tá. Um exemplo de série adorada pelo brasileiro, que não é americana, e sim mexicana, estreou em 71, que é o clássico, aclamadíssimo Chaves. E dois anos depois, também teve o Chapolin. Essas duas séries, com certeza, marcaram a TV brasileira, com muitas reprises e tudo mais. E ficou uma parte da nossa cultura pop mesmo. Se você for parar pra pensar, a Chaves tem todas as características básicas de uma sitcom americana. Você tem o cenário e os personagens fixos, a duração dos episódios, tem a questão da família, mesmo se forem famílias que não são tradicionais, né, se a gente for parar pra pensar. E tem as situações que os personagens precisam passar a cada episódio, tem a trilha sonora de risadas, que é icônica até hoje. Tudo isso adaptado pra uma cultura diferente da cultura americana. Tem um exemplo que eu queria muito citar aqui também, que é um exemplo bem brasileiro, que é a Grande Família. Que, na verdade, teve duas versões, não sei se todos vocês sabem disso. Mas a Grande Família teve uma versão que surgiu lá nos anos 70, e tem uma outra dos anos 2000, que é a que hoje em dia é mais conhecida, né. E essa segunda versão, inclusive, ficou no ar por mais de uma década. Eu acho legal que a versão dos anos 70 começou inspirada nas sitcoms americanas, como All in the Family. Só que, com o tempo, ela foi sendo adaptada pra uma realidade mais brasileira. E eu amo muito. Fãs da Grande Família, nossa grande sitcom nacional, se manifestem aí nos comentários. Sério, eu gosto de verdade dessa série, não é ironia. Mas, voltando pros Estados Unidos, nos anos 80 e 90, estrearam algumas das sitcoms mais amadas e influentes até hoje. Eu vou citar um exemplo meio polêmico aqui, meio polemicã, que é The Cosby Show, de 1984. Sim, eu sei que o Bill Cosby teve várias acusações contra ele. Ele não é o melhor exemplo de pessoa pra citar. Mas, não dá pra gente negar a importância da sitcom, que era sobre a história de uma família negra e que abriu caminho pra várias outras séries, como O Maluco no Pedaço, dos anos 90. Essa, por sua vez, teve chance de tratar muito sobre o racismo em uma época que não tinha tanto assim essa discussão no mainstream da TV americana. Outra série super influente que surgiu ali no fim dos anos 80 foi Seinfeld, que contava a vida de um grupo de amigos. Lembra que eu falei que saía um pouquinho da questão da família e ia mais pros amigos? Seinfeld também é outra que volta e meia aparece nessas listas de melhores séries de todos os tempos, séries mais influentes de todos os tempos. Aliás, já que eu falei de tropos mais cedo, tem uma página do TV Tropes, que eu vou deixar linkada na descrição, que eu amo muito, chamada Seinfeld is Unfunny. Ou seja, Seinfeld é sem graça. E não, eles não estão falando que Seinfeld é sem graça. Essa página fala do fenômeno de pessoas que veem uma obra altamente influente e acham que ela não é muito original, porque eles já viram aquelas piadas e aquelas técnicas várias vezes. Aí falam, nossa, essa série é sem graça ou essa série não é nada original. Só que, na verdade, essa pessoa viu essa técnica ou piada tantas vezes porque esses elementos ficaram mega populares justamente com aquela obra original. E todas as que a pessoa viu depois copiaram o exemplo. Isso é muito comum em relação a Seinfeld, por isso que tá no título da página lá. Porque essa série originou, popularizou vários dos tropos que a gente tem nas sitcoms modernas. E, aliás, falando em séries que fizeram algo antes, tem também, em 89, a estreia dos Simpsons, que é mais uma sitcom animada. E uma que, apesar de ter perdido um pouco da relevância nos últimos anos, tem uma influência gigantesca na cultura pop. E alguns até dizem que tem influência na realidade, né? Com as premonições bizarras que tem. Tem até um episódio bem antigo de South Park que eles comentam sobre como todas as piadas e situações que eles poderiam fazer já foram mostradas nos Simpsons antes. Então, de qualquer maneira, eles acabariam copiando. E o Simpsons tá no ar há mais de 30 anos. Ou seja, tá se tornando, ou talvez já seja, a série animada com maior duração na história dos Estados Unidos. Eu acho que só não é do mundo todo, porque no Japão tem o anime de Sazae-san que tá no ar desde 1969. E sim, é muito tempo no ar. E aí, nos anos 90, a gente teve muitos avanços na área da representatividade. Eu já falei aqui de Um Maluco no Pedaço, mas tem um outro exemplo que é a sitcom Rock, da Fox. Ela também era sobre a vida de uma família negra e foi a primeira a mostrar o casamento entre dois homens. Aí, em 94, a gente foi abençoado com Friends, que se tornou uma das sitcoms mais populares da história, indicada a mais de 60 M's, vencedora do M de melhor série. E eu sei que hoje em dia tá na moda de a Friends. E assim, eu entendo os motivos, a série tá bem datada em vários aspectos, mas não dá pra negar que ela foi um dos maiores fenômenos da cultura pop das últimas décadas. Friends mudou muito a ideia de que os sitcoms precisavam ser sobre família pra ter muito sucesso, porque eles quebram completamente a própria ideia de família que tava estabelecida naquela época. Além de ser uma história sobre amigos ao invés de família, ela foi feita pra que a gente se identificasse com os personagens que eram jovens, que não sabiam o que queriam dar vida direito, precisavam trabalhar em lugares que não eram exatamente o que eles estavam planejando ou sonhando pra própria vida. E além de tudo, durante as 10 temporadas de Friends, as pessoas também cresceram junto com os personagens, né? Na série não tinha praticamente isso da pessoa mais velha da família, que serve como guia, como mentor. Eles estavam contando só com eles mesmos e com os próprios amigos pra terem suporte. Até o casamento, né? Que é o auge do núcleo familiar, que é uma coisa super clássica em sitcom, foi um conceito que foi estraçalhado já no primeiro episódio da série, com a Rachel fugindo da cerimônia de casamento dela, sem contar os divórcios do Ross. E de novo, teve alguns temas da série que hoje em dia, principalmente quando você vê, são erradíssimos, mas eles acertaram em algumas outras coisas, como mostrar o casamento entre duas mulheres, né? A Carol e a Susan, que foi algo que foi revolucionário pra época, assim. E aliás, eu acho importante mencionar que nem sempre a série que populariza um conceito é a primeira a ser daquele estilo. Por exemplo, um ano antes da estreia de Friends, em 93, estreou Living Single, que é uma série sobre seis amigos morando no Brooklyn. Só que os seis amigos são personagens negros e em Friends a gente tem personagens brancos. Então hoje em dia se conversa muito sobre por que Living Single não foi um hit como Friends, né? Até porque dizem que Friends foi bem inspirado em Living Single. Mas acabou que foi Friends que foi pro mainstream e trouxe aí a popularidade pra vários desses tropos. Nos anos 2000, a gente começa a ter uma quebra maior com o estilo clássico de sitcom, com risada gravada, cenário fixo com multicâmera. Uma tendência que surgiu nessa época foi o formato do mockumentary, que é um termo que super daria um ficcionário, inclusive. Mas basicamente, mockumentary é tipo um documentário de mentirinha, tem só o formato do documentário, com as entrevistas entre as cenas, etc. Em 2001, estreou a Trailer Park Boys, que é uma série canadense que pavimentou esse caminho pro mockumentary. Alguns meses depois veio a versão original de The Office no Reino Unido, terminou em 2003, e aí dois anos depois teve a versão americana que ficou mais popular e durou várias temporadas. Nos anos 2010, a gente teve outras séries que seguiram a linguagem do mockumentary, tipo Parts in Creation, Modern Family. Modern Family colocou como alguns dos protagonistas um casal gay apresentado de uma maneira bem positiva. E assim, eu tô falando aqui de inovações, até do formato mockumentary, mas isso não quer dizer que na época ainda não tivessem algumas séries sendo feitas em formatos mais tradicionais, tipo The Big Bang Theory e Two and a Half Men. Mas as inovações continuam aparecendo, mesmo em séries mais recentes. Por exemplo, Bojack Horseman, que apesar de ser uma trágica comédia, ainda é uma sitcom. E nem por isso deixa de tratar de assuntos mais sérios, tipo depressão e vícios. Em 2015, a gente teve a estreia de Fresh of the Boat, que foi a primeira sitcom em 20 anos a ser protagonizada por uma família asiática americana. E Fresh of the Boat, inclusive, é estrelada pelo Randall Park, que é o nosso querido Jimmy Wood, o Andavision. Outro exemplo bem legal que eu amo é The Good Place, que estreou em 2016 e é basicamente uma sitcom que te ensina filosofia e espiritualidade. Assim como outras séries mais recentes, The Good Place não abraça tanto essa questão do status quo. Realmente existe uma progressão da história entre os episódios. Então, não é algo que nem era tradicional, mais antigamente, que você podia ligar em qualquer episódio e você ia entender o que estava rolando. Tipo uma Friends da vida, que tirando algumas exceções, você podia ligar em praticamente qualquer episódio e você ia sacar o que estava acontecendo. Em The Good Place, assim como em outras séries, você tem uma coisa mais de uma progressão da história mesmo. Mas ainda tem uma estrutura com a maioria dos personagens fixos, com uma comédia mais situacional. E assim, eu podia ficar pra sempre citando exemplos aqui. Eu sei que vai faltar muita coisa nesse vídeo e vão comentar você esqueceu tal coisa. Sendo que o Ficcionário não é pra citar todos os exemplos que existem de determinada coisa, de determinado termo. O Ficcionário, inclusive, conta com vocês dando mais exemplos nos comentários. Então, podem comentar aí várias sitcoms que vocês gostam. Porque não teria como citar todas aqui. Tem muita variedade nas sitcoms. Essa ideia do enlatado americano é bastante relativa, né? Porque existe o formato, sim, mas cada série tenta inovar um pouquinho dentro dele. Ou até mudar o formato pra posteridade. Olha tantas mudanças que eu falei nesse vídeo, né? Se você pegar uma The Office e comparar com I Love Lucy, a diferença é drástica. E eu acho que um exemplo muito bom pra entender isso é WandaVision, né? Que é essa série de 2021 que eu tô falando bastante aqui no canal e que é basicamente a junção de tudo que eu falei nesse vídeo além de ter a temática de super-heróis. Pra quem não faz ideia do que eu tô falando, WandaVision é uma série da Marvel que a cada episódio homenageia sitcoms. Cada episódio pega sitcoms de um período específico. desde a estética até a estrutura narrativa, os tipos de piada e tudo mais. Então você vai ter os primeiros episódios ali falando de sitcoms dos anos 50 e 60 e reproduzindo como elas eram mais ou menos. É lógico que existe uma trama aí da temporada em si que vai se estendendo pelos episódios, mas cada um deles, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, tem essa estrutura que lembra as décadas da TV, principalmente das sitcoms. E eu acho que tem algumas pessoas que viram os primeiros episódios da série e por não terem essas referências, ficaram, putz, essa coisa das risadas gravadas, essas piadas são meio sem graças, ou isso é preto e branco, não tem muita criatividade nas filmagens e tudo mais. Mas é porque não sacou necessariamente que a tendência é parecer algo datado, né? Porque é uma homenagem a essas sitcoms clássicas. Por isso eu achei legal trazer o ficcionário de sitcoms, porque sitcoms não é só Friends, mas é uma gama imensa de séries de comédias feitas ao longo de quase um século. Então com certeza tem vários tipos diferentes delas como vocês viram aqui. E se você tiver sugestões de outros termos para os próximos ficcionários, comenta aqui embaixo. Eu quero voltar a fazer esses vídeos com mais frequência, então aproveita para sugerir aí outros termos. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!